DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Foi novinha, cê tá na piroca dos trafica Vai acabar o vero na pô do tritã Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata Foi novinha, cê tá na piroca dos trafica Vai acabar o vero na pô do tritã Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Foi novinha, cê tá na piroca dos trafica Vai acabar o vero na pô do tritã Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata Foi novinha, cê tá na piroca dos trafica Foi novinha, cê tá na piroca dos trafica Vai acabar o vero na pô do tritã Hoje o Senna vai te fuzilado, fuzilado que é só rata Mandela, 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 vinte e quatro por quarenta e oito é só ritmada pro bailão Tchau 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 Tchau